Tapuio, dando rolê aqui pelo Tapuio, finalzinho de tarde, né? Olha só, o da XRE mostrando aí o nosso Ceará Dando rolê aqui pelo Tapuio, comunidade de Beberibe, Ceará, né? Que é Parajuru Show de bola, Tapuio Tá faltando só a questão de pavimentação, né? Porque tem muitas mudanças ainda, né? A questão de pavimentação Olha só o campo aqui no Tapuio Cheio de mato, não era pra estar assim, né? Tem aqui uma... Sai da onde? Tá aqui? Móvel da XRE mostrando aí as belezas do Ceará, né? Olha só a capelazinha Muito bacana O apoio tá crescendo Mais questão de pavimentação A entrada, né? Que nem Parajuru É um povoado Aqui você pegando a esquerda Olha só Temos um colégiozinho aí, eu acho Aqui, ó Pegando a esquerda Só tem até ali, né? Tem até ali Que é o... Vai sentido... O recanto Sai ali sentido recanto, né? E aqui, ó Mais ou menos isso, né? Finalzinho de tarde aqui Em Tapuio Finalzinho de tarde aqui é legal, né? Em Tapuio, tranquilo, né? Abraço para o Hélio Da Frutaria, né? Ali você vai dar acesso Ao Parajuru Ao recanto Abraço para o Hélio O amigo Hélio Vamos até ali o gato, né? Mostra ali o gato Olha só o julgulhinho Olha só A Sorra está quase baixando Mostrando aqui A comunidade de Tapuio De Parajuru Cidade Beberibe Ceará Aqui à esquerda, galera, ó A gente dá acesso A Barrinha do Orlinho No Tapuio Viu? A Barrinha do Orlinho É legal Cadê o Moacir? Agora o Moacir Um abraço para o Moacir Olha só Vamos até ali na casa do gato Tapuio Ainda tem muitos O que crescer, né? Questão de Tapuio aqui, ó Aquele abraço aí para Curiosidade na Bélgica, né? Para gato Curiosidade na Bélgica Mostrando aqui A nossa amiga Socorro, né? Encontra-se aí na Bélgica Bora gato Cadê o gato? Galera, consertando Conserto de telefone Conserto de tudo aí em geral É aqui no nosso amigo gato Aqui no Tapuio Conserto de TV Som De tudo É aqui no gato Se ele não ajeitar Ele desmantela Um, dois, dois, né? Aquele abraço aí para o gato Dando um rolê aqui pelo Tapuio Mostrando aí a comunidade De Tapuio, gato Vamos dar um giro até ali Mostrando aqui o restante Aqui do Tapuio É Aquele abraço para Socorro Curiosidade na Bélgica, né? Todos Que moram aqui no Tapuio Quem já morou Quem está fora Quem está em cidade, né? Através do vídeo De você rever aí, né? Olha só Eu acho que continua Do mesmo jeito Fazendo aqui do São Minha do Zé Pordenso Que é cheio de manga, viu? Amiga parecida Olha só Olha só as casinhas aqui Aqui é o final, viu? Continua do mesmo jeito Aqui, ó Bacana Boa tarde A casa da Socorro É onde ela morava Era ali, era? Está na Bélgica, né? A Socorro A magrinha Né, Zé Vitória Não era ali, não? É É que ela Ela acompanha o canal No YouTube Aí ela revê Pelo menos Nas fotos, né? Né? Aqui a mãe dela Aqui a mãe da Socorro? É Pronto É isso aí Socorro A Curiosidade na Bélgica Você vê aqui Está aqui a sua mãezinha aqui E aquele abraço aí Você dá acesso A série 040 Vamos pegar ela Vamos Continuando ali Beleza? Quem der Tapuio A unidade De tapuio ali, ó Muito grande, né? Olha só, galera Aquele pequeno ralê aqui na Nas areia aqui, né? Para chegar ali na 040 O pininho está cheinho Eu não baixei E é isso aí, galera Nós da XRE, galera Espero que A inscrita aí do canal, né? Que se encontra-se Na Bélgica Que morava aqui em Tapuio Espero que ela reveia ali Por sorte Mostrei ali Onde ela morava, né? A casinha A mãe dela E Espero que dê certo É isso aí, galera Nós da XRE Se inscrevam aí no canal Dê aquele like Compartilha